E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal analisa o pedido feito pela Polícia Federal para que os sigilos bancários de Jair Michel e Bolsonaro sejam quebrados. A repórter Ariane Bittencourt traz as informações. O ex-presidente e a ex-primeira-dama estão no centro de um suposto esquema de vendas de joias e bens de valor recebidos como presentes em viagens oficiais. Apesar de Bolsonaro não ter sido alvo da última operação sobre o caso, o relatório da Polícia Federal mostra que uma aeronave pública pode ter sido usada para transportar bens que seriam vendidos nos Estados Unidos. A defesa do ex-presidente nega qualquer envolvimento. No Congresso Nacional, parlamentares estão colhendo assinaturas para um requerimento de abertura de CPI para investigar as vendas das joias.